Por que tu me ensinaste a viver dessa forma te quero? Não encontro razão nesta vida e por isso te espero Pela imensa ternura e teu modo de ser eu te quero A teu lado eu sinto o quanto te amo e venero Por que me ensinaste a viver dessa forma te quero? Por que antes de ti não senti um amor tão sincero? Por que nada me dá a ternura que a teu lado encontro? E é por essa e por muitas razões que eu tanto te quero E nunca na vida encontrei um amor verdadeiro Por que estando a teu lado eu entendo o mundo inteiro Por que com terra aprendi que a vida é melhor A teu lado eu encontro tempo e amor E é por essa e por muitas razões que eu tanto te quero Porque às vezes dormindo querido em meus sonhos te chamo Pela imensa ternura e teu modo de ser eu te amo Esse amor é tão sincero Esse amor é tão grande que o mundo parece pequeno E é por essa e por muitas razões que eu tanto te quero Por que nunca na vida encontrei um amor verdadeiro Por que nunca na vida encontrei um amor Porque estando a teu lado eu entendo o mundo inteiro Por que com terra aprendi que a vida é melhor A teu lado eu encontro tempo e amor E é por essa e por muitas razões que eu tanto te quero Por que nunca na vida encontrei um amor verdadeiro Por que estando a teu lado eu enfrento o mundo inteiro Por que tanto eu aprendi que a vida é melhor A teu lado eu encontro ternura e amor E é por essa e por muitas razões que eu tanto te quero Amor, amor Amor, amor